Olá, coleguinha! Tudo bem com você? Nesse vídeo, eu trago aqui a seguinte equação. 4x sobre 33 mais x igual a 1 terço. Temos aqui quem encontrar o valor de x. Beleza? Aqui temos as alternativas. Antes de eu resolver, peço para você deixar o seu like em 3, 2, 1. Deixa o like aí. E agora vem comigo. Bom, percebe o seguinte. Aqui no primeiro membro, temos uma fração. Aqui no segundo membro, temos uma fração. Podemos aqui multiplicar cruzado. Multiplica esse com esse, multiplica esse com esse. Ficando aqui, 4x vezes 3, fica 12x. Igual a 33 mais x vezes 1. Dá igual a 33 mais x. Então, fica 33 mais x. Super tranquilo. Tranquilo aí? Beleza. Chegamos aqui, ó. Uma equação sem nenhuma fração. Bem simples, né? Pegue esse x, passo para o primeiro membro. Só que negativo, já que ele está positivo. Ficando aqui, ó. 12x menos x igual a 33. Fica aqui, ó. 12x menos x, fica 11x igual a 33. Esse 11 que está multiplicando x aqui, ó. Passo dividindo, ficando x igual a 33 dividido por 11. Então, temos aqui, ó. Então, temos aqui, ó. Que x é igual a 33 dividido por 11, 3. Encontramos o valor de x. Então, podemos marcar aqui, ó. O item C. Beleza? Compreendido aí, ó. Foi fácil? Encontrar o valor de x? Super tranquilo. Espero que você tenha compreendido. Espero que você tenha gostado. Certo? E espero que você compartilhe também esse vídeo com outras pessoas. Isso. Com seus amigos, com seus familiares. Para que mais pessoas possam ver e aprender. Beleza? Tranquilo? Então, é isso aí. Um forte abraço. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.